Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, chegou o momento de ouvirmos a Tua Palavra, fala conosco e nos abençoe, que todos entendam perfeitamente, claramente, o que vai ser falado nesse momento. Diga, meu Deus, fala comigo, tira da minha mente toda a preocupação, não deixe o mal roubar meus pensamentos, nem me colocar sono, nem me distrair, mas que eu possa absorver tudo o que vai ser passado. Em nome de Jesus, amém. Olha para mim, para você entender o que eu vou te falar. Hoje nós vamos tirar lições da história de um homem chamado Ezequias, o rei Ezequias. A história dele está em três lugares na Bíblia, fala aqui em Segunda Crônicas, fala também em Isaías 37 e fala também em Segunda Reis, fala sobre a história de Ezequias. E eu queria que você entendesse, a história é muito grande, então eu marquei alguns versículos, nós vamos pular alguns versículos, não dá para ler tudo, mas eu queria pegar alguns pontos importantíssimos para nós tirarmos de lições. Diz assim, em Segunda Crônicas 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, filha de quem? De Zacarias. E fez o que era reto aos olhos de quem? Conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Olha para mim por favor, deixe a Bíblia aberta e olhe para mim. Na verdade, o pai dele era Cais. O pai dele fez tudo errado, mas ele quando começou a reinar, fez tudo certo. Pare de justificar os seus erros, nos erros dos outros. Você faz coisa errada se você quiser. Você pode trabalhar em um ambiente corrompido, e você não se corromper. Você pode estar trabalhando em um lugar onde todo mundo faz tudo errado, e você pode fazer tudo certo. Não é porque todo mundo faz tudo errado, que o errado vai virar certo. Não é porque ninguém faz o que é certo, que aquilo vai passar a ser errado. Você faz as coisas erradas se você quiser, mas saiba que você vai colher os frutos de tudo que você planta. Então, pense no que você planta. Eu penso. Eu quero uma boa colheita, então eu capricho nas sementes da minha vida. Porque eu sou responsável pela colheita. Você não vai colher o que eu planto, nem eu vou colher o que você planta. Então, ele preferiu não seguir o exemplo do pai dele biológico, e seguir o exemplo de Davi. Eu não sei qual exemplo você vai seguir. De repente, você não tem muitos exemplos na sua família para ser seguidos, mas você tem a palavra de Deus para orientar você a fazer o que é certo. Amém? Então, ele começou a reinar muito novo. Tem gente aqui muito nova, com muitas responsabilidades, mas Deus vai te ajudar. Chegou o momento dele reinar. O pai dele reinou por um tempo, mas chegou o momento dele. Não fique ansioso. Não haja precipitadamente. Calma que sua hora vai chegar. O que Deus tem para você, ninguém vai impedir. Mas cuidado com a sua ansiedade, para isso não te atrapalhar. Aí diz assim no versículo 3. Até aí vocês entenderam? Ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro o quê? Mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e as juntou-os na praça oriental. E lhes disse, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário o quê? A imundícia. Olha para mim. Ele assumiu o reinado, e disse, a coisa aqui não vai continuar assim. Porque tem gente que quando faz besteira, ela fala, quando eu cheguei aqui nesse setor, quando eu comecei a trabalhar aqui, já era assim. Quem é de Deus, conserta o que está errado, quando assume. Não fica colocando a culpa lá atrás. No primeiro ano, no primeiro mês, ele começou a resolver o problema, porque ele sabia que o problema daquela nação era espiritual. Então ele falou, vou resolver logo. Será que não tem coisas na sua vida que já era para você ter resolvido? Será que não tem mágoas que você já deveria ter tirado do seu coração? Problemas dentro de você que você já deveria ter solucionado? Será que não tem coisas na sua vida que você já deveria ter esquecido? Será que não tem coisas relacionadas à sua comunhão com Deus, que já era para você ter tomado uma atitude? Ele viu que ali era a hora de agir. Será que você não está demorando demais para tomar certas atitudes? Ele já tomou no início. Ele fez tudo certo. Agora vamos no capítulo 32. Aí mesmo, segundo Crônicas 32. Eu separei alguns versículos aqui, e vai ser versículos que vai te dar um entendimento. Vamos ler o 1 e o 2. Diz assim, segundo Crônicas 32, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, olha só, e desta verdade, veio quem? Senaquerib, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas, vendo, pois, Ezequias, que Senaquerib vinha, e que estava resolvido contra? Jerusalém. Aí fala das medidas que ele tomou. Olha para mim, por favor. Bispo, mas espera aí. Ele tinha feito tudo certo. Por que Deus permitiu se levantar contra ele, uma afronta tão grande? Por quê? Porque tem gente que quando se levanta um problema grande contra ela, perde a fé. Ela fica em desespero. Ela fica se queixando. Pô, mas eu sou desimista. Pô, mas eu faço a corrente. Pô, mas eu estou fazendo tudo certo. Não falta segunda-feira. Por que acontece isso? Problemas se levantam. Você fazendo a coisa certa, uma coisa errada. Mas quando você está fazendo a coisa certa, no final você vence. Entenda, esse rei Senaquerib era perverso. Esse rei Senaquerib era mau. E ele vinha varrendo todas as nações. E quando ele veio, ele veio forte. Tem gente aqui que o problema surgiu contra ela do nada. Estava tudo em paz. Agora surgiu um problema com toda a força. Mas você vai vencer. Escute, por favor. Ele veio com tudo. Ele veio para se apoderar da cidade. Ezequias fez tudo certo. Ele não ficou reclamando. Poxa, meu Deus. Eu abri a porta do templo. Eu teria as imundícias. Eu santifiquei os sacerdotes, os levitas. Poxa, Deus. Eu fiz o que meu pai não fez. Não, 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 não. Ele reagiu. A postura dele foi no sobrenatural. Ele não ficou agindo naturalmente. Chorando, se queixando, murmurando. Contando para A, para B ou para C. Olha como ele resolveu. Vá no versículo 7. Segundo Crônicas 32, 7. Ele disse assim. Esforçai-vos. E tem de bom ânimo. Não tem mais. Nem vos espanteis. Por causa do rei da Síria. Nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne. Mas conosco o Senhor, nosso Deus. Para nos ajudar e para nos guerrear a nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de quem? De Ezequias, rei de Judá. Olha para mim, por favor. Eu vou ler o 9 com você e o 10. Olha para mim, entenda isso. Ele estava sendo afrontado. Ameaçado. E ainda tinha que animar o povo. Já viu aquela situação que você está enfrentando a luta. Ainda tem que sustentar a fé de outras pessoas. Já viu quando você está enfrentando a luta. Você não pode deixar transparecer para os seus filhos. Você não pode deixar a coisa realmente tomar outra proporção. E ele começou a animar o povo. Com a palavra. Não tenha medo. Com eles estão o braço de carne. Conosco está a mão do nosso Deus. Eles têm um número grande no exército deles. Mas nosso Deus é maior. Aprenda uma coisa. Deus, Ele permite vir lutas contra nós. Para nós não nos acomodarmos na fé. E Ele permite às vezes vir lutas maiores do que a nossa condição. Lutas que nós não vamos vencer sem Ele. Para nós dependermos dEle. E sempre entender que Ele é maior do que tudo. A luta é maior do que nós. Mas não é maior do que Ele. Então Deus permite se levantar lutas na nossa vida. Que humanamente falando não tem como resolver. Mas Deus vai resolver. Se Ezequias pegasse todo o exército dEle. Todo o dinheiro dEle. Ezequias não conseguia vencer. Mas com Deus Ele conseguiu. Diga com Deus eu vou vencer. Com dinheiro. Sem dinheiro. Tem gente aqui que vai conseguir vencer sem dinheiro. O rapaz falou para mim. Bispo. Eu estava em uma situação difícil. E para eu contratar uma advogada. A altura do que eu precisava era muito caro. Só acredita bispo. Isso que eu consegui de graça. Deus me ajudou bispo. Nem com o dinheiro que o senhor imagina. Eu consegui um advogado daquele. Mas Deus me ajudou. Deus abriu o coração dEle. Ele abraçou a minha causa. Um escritório muito forte. Foi Deus que agiu. Tem coisas que você não vai conseguir. Nem com dinheiro. Mas com Deus você vai conseguir. Aí Ele diz assim. Até aí vocês entenderam? Versículo 9. Depois disto. Senaquerib rei da Síria. Enviou os seus servos. A Jerusalém. Ele porém estava diante de Laquís. Com todas as suas forças. E Ezequia rei de Judá. E a todo Judá. Que estava em Jerusalém. Dizendo. Assim diz quem? Senaquerib rei da Síria. Em que confiais vós. Para vos deixar de sitiar Jerusalém. Olha para mim. Para você entender. Depois. Você lê em casa. Em 2ª Reis 18, 15 e 16. Você vai ver que por um tempo. Ezequias quis negociar com ele. E pegou o ouro dele e deu. A prata e o ouro. E deu para o rei Senaquerib. Só que ele quis mais. Você tem que ter cuidado. Para você não deixar o mal tomar coisas suas. Você não pode deixar o mal levar seus valores. Seus princípios. Você tem que ter cuidado. Para que a sua situação. Não te leve a fazer coisas erradas. Desonestas. E você perca para o diabo. O seu caráter. A sua palavra. A sua honra. E ele tentou negociar. Quando ele deu ouro. Ele quis mais. Ele falou. Chega. Acabou. Não vou dar mais. Agora eu vou enfrentar. Será que não tem coisas na sua vida. Que você tem que dizer basta. Será que não tem coisa na sua vida. Que é a exploração. Será que não tem coisa na sua vida. Tem que falar. Acabou. Ele disse. Acabou. Então. O rei Senaquerib. Mandou o filho dele. E o filho dele foi lá afrontar. E ele foi com palavras fortes. E havia. Gente no muro de Jerusalém. E pediram. Não fala. Na língua deles. Para não aterrorizar. Aí que eles falaram. Sabe porquê? Porque o diabo sabe. Como mexe com você. O diabo sabe pisar. Humilhar. Preocupar. Afrontar. Aí diz assim. No versículo 13. Olha só. Não sabeis vós. O que eu. E meus pais. Fizemos a todas as nações das terras. Porventura puderam. De qualquer maneira. Os deuses das nações. Daquelas terras. Livrar. O seu pai. Da minha mão. Qual é. De todos os deuses. Daquelas nações. Que meus pais destruíram. O que. O que pôde livrar. O seu povo. Da minha mão. Para. Que o vosso Deus. Vos possa o quê? Livrar. Da minha mão. Olha para mim. Por favor. O que é que ele queria? Ele. Ele queria tirar a confiança. Do povo. Porque quando. Ezequias falou. O povo se fortaleceu. Mas quando eles falaram. Os inimigos falaram. Começou. Havia um medo. Ou seja. É a guerra das palavras. Você tem que ter cuidado. Com o que você ouve. A Bíblia fala. Não se atemorize. Com as más notícias. Não se atemorize. Você não tem que ter medo. Das más notícias. Você tem que ter cuidado. Como você reage. A notícia. Pode ser uma bomba. Mas se você reage. Na fé. Deus te ajuda. Por isso que a Bíblia fala. Não se atemorize. Das más notícias. Estava tudo calmo. De repente. Se levantou. Se naquiribe. E veio com tudo. De repente. Estava tudo calmo. Na sua vida. E se levantou. Um grande problema. Mas diga. Vai cair. Fala com fé. Vai cair. De um lado. Escute isso. De um lado. Tinha. As ameaças. Dos inimigos. Olha o que ele disse. Aqui. No versículo 15. Agora pois. Não vos engane. Ezequias. Nem vos. Incite assim. Nem lhes deis crédito. Porque nenhum Deus. De nação alguma. Nem de reino algum. Pode livrar o seu povo. Da minha mão. Nem da mão. Dos meus pais. Quanto menos. Vos poderá livrar. O vosso Deus. Da minha. Mão. Em outras palavras. Não vos engane. Ezequias. Não seja enganado. Por ele não. Ele está mentindo para você. Não é assim que as pessoas. Falam para vocês. Você vai lá na guerra. Ladrões. Você vai lá dar dinheiro a pastor. Você vai lá ser enganado. Você é bobo. Você agora ficou fanático. Não é assim que as pessoas falam. Elas não creem. Então eles queriam tirar a credibilidade. Da palavra de Ezequias. Ezequias estava vivendo. Um momento aqui. Muito difícil. Agora. Entenda por favor. A Bíblia fala que. Ele foi orar. Ele foi consultar Isaías. Porque quem é de Deus. Fala com quem é de Deus. Quem é de Deus. Na hora da dificuldade. Fala com quem é de Deus. E principalmente com Deus. Quem é de Deus. Quem não é. Está falando para todo mundo. A vida dela. Aí olhe no versículo 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías. Filho de Amóis. O que é que eles fizeram? Oraram contra isso. E clamaram a quem? Ao céu. Você sabe o que Deus falou? Sabe o que Deus falou? Deixe a sua Bíblia aberta aí. Se você for rápido de Bíblia. Você pode abrir em Isaías 37 e 33. Olha a resposta de Deus. Olha o que Deus falou. Diz assim. Isaías 37 e 33. Diz assim. Portanto. Assim diz quem? O Senhor acerca do rei da Síria. Não entrará nesta cidade. Nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com o quê? Com escudo. Ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém nesta cidade não, não entrará, diz o Senhor. Porque eu amparei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, então, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios, a cento e oitenta e cinco mil deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis o quê? Que todos esses eram corpos mortos. Olha para mim. Será que você entende a grandeza de Deus? Ezequias estava sendo afrontado, ameaçado. Mas Deus disse, calma, eles não vão entrar aqui. Eles não vão entrar aqui. Eles estão pensando que vão entrar aqui. É diferente com você, Ezequias. Eles venceram as outras, outras nações, porque não clamaram aos céus. Mas você clamou aos céus. Ei, tem coisas que venceram outras pessoas que não vai vencer você. Tem coisas que aconteceram com outras pessoas, talvez até da sua família, que não vai acontecer com você. Ezequias mandou o recado para o diabo comigo, vai ser diferente. Quando a Bíblia fala que Nabucodonosor fez um arraso em Israel, foi porque eles estavam mal com Deus. Mas Ezequias estava bem. Não importa se seu marido está mal, se sua mulher está mal, se seus filhos estão mal. Se você está bem, aonde tem uma pessoa de Deus, ali o diabo não entra, ali o diabo não toca. Amém? Deus falou assim, em outras palavras. Ezequias, tem o que o diabo está falando, o que eu estou falando, vem quem você crê. Porque tem as ameaças, mas tem a palavra de Deus. Eu prefiro crer na palavra de Deus. Você tem que escolher em quem você crê. Eu crê na palavra de Deus. Pode ter ameaça que for, bispo, estou ameaçando levar meu carro, estou ameaçando perder minha casa, estou ameaçando isso, ameaçando aquilo. Não importa as ameaças, se você crê na palavra de Deus, Ele te livra. Eles foram clamar. E é o que nós vamos fazer agora, nós vamos clamar. Quando eles clamaram, escute isso por favor, aos céus, Deus escolheu quantos anjos? Não podia ser dois, nem três, foi para humilhar. Deus pegou um só. Ele era nariz empinado, Deus falou, vou colocar um anzolzinho no seu nariz. Um só, um anjo, vai lá e acaba com tudo. De manhã, estavam todos mortos. Todos mortos, não demorou para Deus responder. Escute isso, não vai demorar para Deus te honrar. Não vai demorar para você fechar uma venda grande, um novo contrato, receber um novo cliente, para voltar até aquele movimento de antes. Diga, não vai demorar. Fique em pé e diga, não vai demorar. Escute isso por favor. Deus estava ouvindo. Deus estava vendo. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está ouvindo? Os desaforos que você está ouvindo? As ameaças que você está ouvindo? E Deus disse assim, fica tranquilo. Ele está pensando o quê? Que Ele vai entrar aqui? Aqui não entra não. Aqui Ele não faz festa não. Em outras palavras, a oração de Ezequias colocou limite para o diabo. Colocou limite para os inimigos. Ei, ei, ei. Não, não, não. Não vai fazer isso não. Não vai fazer festa não. Vai falir isso aqui não. Vai quebrar isso aqui não. Vai levar meu carro, minha casa, meus bens. Não, não vai não. Diga, não vai não. E Deus enviou um anjo e deu a vitória. Olha para mim, por favor. Aprenda. Você fala as coisas erradas se você quiser. Não culpe os outros. Tem coisa que você já deveria ter feito, não fez ainda em relação a sua vida espiritual. Vê se faz de uma vez hoje. E conserta a sua vida com Deus. Larga a coisa errada. Larga a pornografia. Larga a prostituição. Larga a vida errada. Larga a mentira. Larga vícios. Conserta a sua vida com Deus. Para Ele ser com você. Amém? Terceiro. Não perca os seus valores. Seus princípios. Por causa de valor nenhum. Por causa de dinheiro nenhum. Quarto. Creia na palavra de Deus. Mais do que nas ameaças. Não viva pela sua situação. Porque se Ezequiel deixasse o problema entrar nele. Ele estava perdido. E tem gente aqui que está deixando o problema entrar nela. E vai perdendo a fé. Vai perdendo as forças. Você sabe o que os inimigos falaram? Os inimigos jogaram palavras pesadas. Vocês vão comer o excremento. Vocês vão beber a urina. Foi isso que eles falaram na Bíblia. É isso que está escrito na Bíblia. Foi isso que eles falaram naquela situação. Eles pegaram pesado. Ele disse assim. Se rendam. E não lute. Porque o diabo quer ver você com medo. Ele quer ver você. Não tem força. Eu estou desanimando. É assim que o diabo quer ver você. Não lutando. Para ele te vencer. Diga. Não vai me vencer. Nós vamos fazer um clamor agora. O Deus que tirou a fronta de Ezequias. É o Deus que vai tirar a fronta que está sobre você. O Deus que fez aqueles desaforos acabarem. E dê uma grande vitória. É o Deus que tem grande vitória para você hoje. Nós vamos clamar agora. Os sacerdotes podem subir no altar. Os levitas também. Nós vamos dar uma volta agora. Eles vão pegar a arca. Vão dar uma volta aqui. E vão voltar com a arca aqui. Aqui dentro está o seu endereço. Isso não está. Aqui dentro está o seu endereço. Quem já colocou. Da sua casa. Do seu trabalho. Quem não colocou. Quando acabar o culto. Você pode deixar. Vai ficar três meses aqui. Toda segunda-feira. Nós vamos dar as voltas. Uma volta. Faltam. Hoje. E mais onze. Segundas-feiras. Para que caia todas as muralhas. Diante da sua vida. E depois que eles derem a volta. Nós vamos estar clamando. Enquanto eles estão dando a volta. Nós vamos estar clamando aos céus. E depois nós vamos olhar. Para a frente. Você vai ver uma muralha aqui. E na hora que eu pedir para você gritar. Você vai dar mais um grito da vitória. E vai. Na hora do grito. Você vai olhar para as muralhas. E vai vê-las caindo. Em nome de Jesus. Pela fé. Você vai ver. Tudo que está te atrapalhando. Caindo por terra. E Deus nos dará a vitória. Amém? Não falte. Nenhuma segunda-feira. Até o final do ano. E você vai ver. Que nada vai atrapalhar você. De chegar na sua vitória. Você crê nisso? Então agora. Por favor. Os levitas. Levante a arca. Por gentileza. Pode começar. A dar a volta. Porque nós começamos agora. O clamor da nossa vitória. Levante as suas mãos agora. E fale com os céus. Levante as suas mãos agora. E fale com Deus. Não adianta. Minha amiga. Meu amigo. Falar com o homem. Não adianta. Ficar se queixando. Não adianta. Ficar contando o seu problema. Para A, para B ou para C. Não adianta. Meu amigo. E minha amiga. Você ficar olhando para essa situação. Para esse impossível. O exército de Senaquerib. Era muito forte. A força do braço. Não dava. Mas Deus conseguiu. Porque Deus consegue tudo. Porque Deus pode tudo. Na força do teu braço. Não dá. Então fala para Ele. Me ajuda. Me ajuda. Meu Pai. A afronta tem sido grande. As cobranças. Os desaforos. A situação tem sido difícil. Mas eu confio em Ti. Eu trago a minha afronta. Para o Senhor. Ezequias pegou a carta. E entrou no templo. Ele não saiu da igreja. Ele não saiu da fé. Ele entrou na fé. Não deixe esse problema abalar a tua fé. Porque esse problema não é maior do que Deus. Eu digo. Meu Deus é maior. O meu Deus é maior. Abra a tua boca agora. Minha amiga. Meu amigo. E fale com Deus. Senhor. Meu Deus. Meu Pai. Senhor. Meu Deus. Meu Pai. A arca está dando a volta na igreja. Ouça agora a minha oração. Responda. Oh meu Pai. Responda. Oh meu Pai. Só tu podes. Só tu podes cumprir-me. Senhor. Meu Deus. Meu Pai. Senhor. Meu Deus. Meu Pai. Ouça agora. Ouça agora a minha oração. Pede a Ele. Responda. Responda. Oh meu Pai. Só tu podes. Só tu podes socorrer-me. A minha amiga. Meu amigo. Clame a Ele agora. Ele enviou um anjo. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que suas dívidas. Ele é maior do que os seus problemas. Ele não demorou. Para socorrer a Ezequias. Ele não vai demorar. Para te socorrer. Não vai demorar. Minha amiga. Meu amigo. Para você pagar essas contas. Para você colocar sua vida em ordem. Para você receber um novo cliente forte. A fechar um grande contrato. Porque Deus é contigo. Meu Deus. O mesmo Deus que socorreu. A Ezequias. É aqui que nós clamamos. Meu Pai. Assim como aquela cidade estava cercada. Tem gente aqui cercado. Cercado por agiotas. Cercado de dívidas. Cercado de situações. Que ela não vê. Meu Deus. Uma saída. Meu Pai. Agora estende a tua mão. Manifesta o teu poder. E opera na vida desse povo. Porque aonde, meu Deus. A nossa força termina. O teu poder começa. Então agora. Envia o teu poder. Envia um anjo. Ao encontro dessa pessoa. Ao encontro da empresa. Dos negócios. Da loja. Do comércio. Aquela causa. Aquele processo. Meu Deus. E faz agora, meu Pai. A resposta chegar. O milagre acontecer. Essa arca. Ela rodeia agora. O templo. Ela cerca esse povo. E faz cair. Faz cair essa dívida. Faz cair, meu Deus. Essa muralha. Da derrota. Do desemprego. Da falência. Essa amarração, meu Pai. Meu Deus. Tira a vergonha da vida deste povo. O que Ezequias fez. Nós estamos aqui fazendo. Clamando ao Senhor. Diante dos olhos dessa pessoa. Ela não consegue, meu Pai. Sanar a dívida. Ela não consegue, meu Deus. Resolver os problemas. Receber a causa na justiça. Mas o Senhor é Deus. É por isso que ela está aqui. Porque as forças dela. Terminaram. E o Senhor é que vai diante dela, meu Pai. Como foi diante de Ezequias. E tirou a humilhação. Ó poderoso Deus de Israel. Muda essa situação. Tem que acontecer. A mudança. Meu Deus. Aos olhos humanos. Era impossível. Ezequias. Sobrepujar, meu Pai. Aqueles 185 mil. Era impossível, meu Pai. O exército dele. Que humanamente falando. Era pequeno. Prevalecer. Mas ele levou a afronta a Ti. Ele levou, meu Deus. A humilhação. Aquelas palavras, meu Pai. De derrota a Ti. E o Senhor fez acontecer uma reviravolta. Ó poderoso Deus de Ezequias. Nós Te clamamos. Nós Te invocamos agora. E levamos a Ti a afronta desse povo. Nós levamos a Ti essas dívidas de milhões. Nós levamos a Ti a falência desse homem. A vergonha desse pai de família. Que chegou aqui abatido. Caído para baixo. Pela primeira vez. E nós decretamos que haja uma reviravolta agora, meu Pai. Levante as mãos e diga, meu Deus. Levante as mãos bem alto. Se você diz, bispo, eu estou sendo muito afrontado. Isso é para mim. Vem aqui na frente. Se você está sendo muito, muito afrontado. De hora para outra, se levantou um problemão na sua vida. Fique aqui na frente. Chegando aqui, levante as mãos o mais alto que você puder. Feche os seus olhos. Feche os olhos. A arca está completando a volta agora. E eu tenho certeza que Deus te dará a vitória. Eu tenho certeza. A afronta está grande, bispo. Ameaça é uma atrás da outra. Ou eu creio na ameaça, ou eu creio na palavra. E eu resolvi crer em Deus. Ou eu me entrego e perco a força. Ou eu cresço diante dessa situação. Porque Deus é comigo. Levante as mãos. Diga, meu Deus. Somente. Somente. O céu. Pode me responder. Somente o céu. Pode me socorrer. Eu não tenho condições. Homem nenhum pode fazer. O que eu preciso. Mas o Senhor pode. Me ajude. Me ajude. Dê a mão a quem está do seu lado. Deixa todas as luzes acesas. Todas as luzes acesas. Dê a mão a quem está do seu lado. Feche os corredores. Feche tudo. Feche tudo. Por favor, feche tudo. Os pastores, os cobreiros. Dê as mãos. Levante essa corrente o mais alto que você puder. Não aperte a mão da pessoa. Só levante. Levante. Há um Deus aqui. Há um Deus todo poderoso. E nós ligamos, minha amiga, meu amigo. Nós ligamos a sua vitória. Nós ligamos a derrubada das muralhas. Nós ligamos a coisa fluindo, acontecendo. Naquela noite, Deus enviou um anjo. Eu não sei o que Deus está enviando para você agora. Mas Deus está enviando alguma coisa agora. Deus está enviando forças. Deus está enviando ânimo. Deus está enviando coragem. Deus está enviando agora o livramento. Deus está enviando agora o milagre. Deus está enviando agora. Minha amiga, meu amigo. O que você precisa para sair dessa situação. Nós ligamos agora. Nós ligamos agora, meu Pai. Erguendo essa corrente. Dando as mãos a ti. Você acabou de dar as mãos a Deus. Você está de mãos dadas com Deus. Com Deus. Não é sozinho. Não é com Deus. Não é com teu braço. Não é com o braço de Deus. Não é com a tua força. Não é com a força dEle. E vai dar tudo certo. Para a glória de Deus. Diga, eu ligo isso aqui na terra. Eu ligo aqui na terra. E sei que o Senhor liga no céu. Coloque as mãos na altura do teu coração. Você que está aqui na frente. Pode voltar para o lugar. Coloque as mãos na altura do teu coração. Faça do refrão dessa música. A sua oração. Creia, minha amiga, meu. Sei que não estou sozinho nesta guerra. Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta. Ele luta. Ele luta por mim. Não recuarei. Não recuarei. Nada temerei. Nada temerei. Comigo está o Senhor. Comigo está o Senhor. Comigo está o Senhor. Eu não recuarei. Nada temerei. Comigo está o Senhor. Comigo está o Senhor. Comigo está o Senhor. Comigo está o Senhor. Levante a mão da aliança. Levante a mão da aliança. Se cante com toda a sua fé. Sei que não estou sozinho nesta guerra. Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nesta guerra. Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nesta guerra. Ele luta. Ele luta por mim. Não recuarei. Não recuarei. Nada temerei. Comigo está o Senhor. Comigo está o Senhor. Não recuarei. Nada temerei. Comigo está o Senhor. Comigo está o Senhor. Diga, eu sei. Que o Senhor está comigo. E o Senhor é maior do que tudo. Pode vir o que for. Pode acontecer o que for. Eu sei que tu estás comigo. Não vou questionar. Não vou murmurar. Não vou lamentar. Não vou ficar chorando. Não vou recuar. Não vou temer. Porque comigo está. O Senhor. Não recuarei. Cante. Não recuarei. Nada temerei. Nada temerei. Comigo está. Comigo está o Senhor. Comigo está. Comigo está o Senhor. Só vocês. Não recuarei. Nada temerei. Comigo está. Comigo está. Comigo está. Diga, eu sei que o Senhor é comigo. E nada vai me derrubar. E nada vai me segurar nesse final de ano. Para a glória de Deus. E quem crê, diga bem. E bem forte para o nosso povo. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal. E não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Inscreva-se. Nenagem de Personae Inscreva-se. Obrigado.